Olá seja bem-vindo ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. Em 1992, o assassinato da atriz Daniela Pérez chocou o Brasil. Agora, 20 anos depois, o caso é esmiuçado em Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, série documental da HBO Max, que tem seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira às 5. A produção estreia no catálogo da plataforma em 21 de julho. Com direção de Tatiana Isse Guto Barra, que também assina o roteiro, a série contará com 5 episódios. Por meio de um minucioso trabalho de pesquisa, trazemos à luz a barbaridade do crime, com informações que não foram reveladas à época do assassinato, promete Guto. O caso Daniela Pérez inspira muitos sentimentos e sua retratação documental revela não apenas a Daniela quanto artista, filha e esposa, mas também a deficiência do sistema jurídico brasileiro, acrescenta a Tatiana. Agora vamos dar aquela conferida no trailer. O corpo da atriz, de 22 anos, foi encontrado na Zona Oeste do Rio. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma. E no dia seguinte, já estava o nome da Paula envolvida na história. Mataram minha mulher. Em 1992, eu estava fazendo a minha primeira novela solo às nove, tinha voltado para a Globo. A Dani estava bem na carreira. A Daniela Pérez tem 22 anos. A Yasmin, de Corpo e Alma, está arrasando corações. Você pegou do lado da tua mãe quando ela foi expulsar o meu pai da casa dele. Mas eu falei para ela não fazer nada. A vida parecia assim, uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. E de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. E a Dani, a mulher seria uma tremenda de uma estrela. Daniela Pérez foi morta com tacadas. Essa revelação abre para a acusação a hipótese de um crime ainda mais surpreendente. Em mais de 40 anos de jornalismo, foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. Você vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos que elas no local. Porque isso aqui é continuar matando a pessoa. A polícia trabalhou para não desvernar esse crime. São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender. Desculpa. Justiça não dá para entender muito às vezes, né? A verdade é uma só. Aversão são muitas. Filha da autora Glória Pérez, Daniela foi assassinada aos 22 anos, a facadas, por Guilherme de Pado e sua esposa, Paula Tomás. Além de Glória Pérez, a produção conta com nomes como Glória Maria, Cláudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Matar, Cristiana Oliveira e Erin Josson. O documentário ainda traz as falas inéditas de profissionais que foram essenciais à reconstituição e solução do caso, como o promotor Pinedo Filho, a testemunha principal Antônio Curado, as jornalistas Vucileia Cordovil e Elza Boechat, além de especialistas em personalidades psicopatas. Daniela Pérez foi morta com 18 perfurações no corpo em 1992 quando saia de uma gravação da novela de Corpo e Alma. O autor do crime foi Guilherme de Padoa, que interpretava Bira na mesma trama, aguardou o julgamento na prisão e foi condenado em 1997. Em 1999, no entanto recebeu a liberdade condicional e abandonou a carreira artística, vivendo longe dos holofotes. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Te encontro no próximo vídeo.